Ana, eu gostaria até que você mantivesse um contato aí com essa senhora que contou a história desse médico, né, que arrotulou de louca, ela que enfrentava o sino de pânico. Porque eu só quero encerrar a semana porque nós fizemos uma enquete aqui e nós encontramos, viu, as manifestações mais absurdas, tá certo ou não? Algumas pelo lado bom e outras pelo lado realmente inusitado, como por exemplo essa do médico afrontar uma cliente, uma paciente, dizendo que na verdade ela era uma doida maluca. Precisou entrar no meio uma enfermeira e certamente apaziguar a situação, dizendo, olha, não leve em conta não porque o médico está com problemas pessoais. Eu não vou dizer o seu nome, não, tá certo, mas eu gostaria de saber, isso aconteceu quando? Porque nós fizemos ontem, viu, aquela enquete e a enquete, ela não terminou a hora que terminou o programa, não. Ela continuou a tarde, eu recebi várias manifestações de pessoas revelando coisas altamente positivas e situações como essa que a senhora enfrentou, né? Como é que foi? A senhora achou que foi realmente uma atitude, vamos assim dizer, muito rigorosa do médico? Ele realmente disse que a senhora era louca? Como é que foi o comportamento dele? Bom dia. É sim, bom dia, sua Madalena. Aconteceu assim, há uma semana eu comecei a ter crises, disparava meu coração, eu tinha tentação de morte, de pavor, de pânico. Até então eu não sabia que era uma crise do pânico. Eu ia para o UPA achando que eu estava tendo parada cardíaca. Até então as enfermeiras maravilhosas, os funcionários todos atendendo bem. O que aconteceu? Nesse dia eu passei mal na madrugada, era uma hora da manhã. Esperei mais de 50 minutos o médico chegar porque ele não estava no hospital ou estava tomando um banho. Aí ele chegou, era um mocinho, ainda tentava ter menos idade que eu, porque eu tenho 28 anos. E ele pegou e falou, pois não. Eu falei assim, olha, eu estou sentindo já faz uma semana, eu tenho um problema, me dá aceleração. Não mediu nada, não viu reflexão, só desinformei, falou, está tudo normal. Parisa que você tem uma crise, tem que procurar um procedimento que não é aqui. Eu falei, só que eu não estou conseguindo dormir. A hora que eu vou dormir eu fico desesperada da sensação de morte. Ele olhou para mim e falou assim, ah, você vem uma hora dessa aqui, aqui não é lugar para mim te tratar, você tem que ir lá para o Carba Chute, seu caso é de loucura e não de UPA. Eu falei, mas doutor, eu estou passando mal, aqui é o único lugar que eu tenho para me atender. Aí comecei a ficar... Não, 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 não precisa nem contar mais, já, já. Você encerrou com chave de ouro, né, essa manifestação desse médico. Quer dizer, é um sujeito, quer dizer, ele estava irritado, né, Juliana, porque eu acho que você atrapalhou o sono dele, né? Não, eu entendo até assim o cansaço, porque eu também trabalho no Tua. Não, 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 mas ainda não, né? Você está total, você tem toda razão, sabe? Ele não tem que emitir opinião nenhuma, ele tem que lhe dar o conforto que um médico está ali para dar, o encaminhamento que ele tem que lhe fazer. Ele poderia dizer, olha, o que você está sentindo é isso, tal, tal, você vai ter que procurar um médico nessa especialidade, vai tranquila para a sua casa, toma aqui um calmante, tá certo? Não, um relaxante, enfim, alguma coisa que ele lhe trouxesse uma tranquilidade. Não dizer o seu caso de caibar chute, o seu caso de loucura, quer dizer, é um despreparado para a função. Então, ainda, sua Madalena, eu falei para ele, mas eu não sou louco, eu trabalho, eu não sei por que está me dando isso, eu trabalho normal, eu converso normal, isso me dá do nada. Hoje eu faço tratamento com um dos melhores, se não for o melhor psiquiátrico que está me atendendo, passei até o caso para ele, sabe? Ele falou, se é, hoje em dia, eles formam um médico que eles não formam para se formar pela profissão, entendeu? Eles formam pelo dinheiro, ou o pai quer que vira médico, ou o pai, mas na verdade, esse moço, ele não está preparado para atender. Eu, como jovem... E parece que uma enfermeira que lhe deu aí uma tranquilidade. Isso, aí eu comecei a tremer, eu falei, não, chama o guardinha que eu quero fazer uma denúncia, eu quero fazer um processo, porque assim, como a gente escuta muitos casos, aí depois, no outro dia, a gente, como é um leigo, a gente tem que sair errado na história, e eles saem por cima, entendeu? Aí eu falei, não, chama o guardinha municipal que eu quero fazer um boletim de ocorrência. Ele olhou para mim e falou assim, não, espera aí, que agora eu vou te dar um remédio. Eu falei, não, agora você não vai me dar um remédio. Eu vou fazer a ocorrência, só que aí a moça viu que eu estava tremendo, comecei a passar mal, me levou, me abraçou, falou, filha, não leva em conta, ele está passando por problemas, perdeu a família. Eu falei assim, então ele tem que fazer a afastamento. Tá certo, então, tá aí, muito obrigado a você, viu? Então, eu só quero encerrar a semana, porque nós fizemos aqui aquela enquete, e, de repente, surgiram pessoas que fazem elogios rasgados, atendimento da enfermagem, dos médicos, das pessoas que fazem o trabalho burocrático, e, de repente, no meio do caminho se encontra uma questão como essa. Mas, ontem, por exemplo, encontrei um outro caso na ANSI, nessa mesma UPA de um médico, tá certo, foi no ano passado, a moça levou, a mãe levou a criança, o médico diagnosticou que poderia ser uma meningite em evolução, tá certo, mandou internar a criança rapidamente no hospital, escreveu, foi atrás da vaga, porque estava com dificuldade, tá certo, brigou pela vaga, uma semana depois, tá certo, o médico bateu na casa dessa mulher, foi perguntar, acho que ele viu na ficha o endereço e tal, foi lá perguntar se a criança tinha, então a criança foi apenas um alerta e tal, mas a criança foi tratada, ficou dois dias no hospital, não era meningite, tá certo ou não? E ela ficou surpresa, dizendo, Marlena, olha a preocupação do médico de um serviço público. Então, de repente, você encontra, um, com esse procedimento, com essa moça revelou, e outro, com o procedimento com aquela mãe revelou, tá certo? Ela disse que nem sabia o nome do médico, mas ela ficou muito, até, ela ficou assim emocionada, dizendo, poxa vida, como a gente encontra, né, bons profissionais. Agora, eu acho, viu Nancy, que em cada profissão, o grande segredo é a vocação. Evidente. Quando o sujeito tem vocação, ele não vê o horário de trabalho, ele não sabe se é madrugada, noite e dia, porque ele faz aquilo com tesão, ele faz porque ele gosta de fazer. O profissional, ele é, ele é, ele é, ele vive a sua profissão 24 horas por dia, né, ele não deixa de ter aquela visão do profissional, porque ele está fora do seu horário de expediente, de atendimento, né, existem profissionais e profissionais. E esse estava começando a carreira ainda, hein, novinho já está sem paciência.